Olá, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Bem, o vídeo agora é uma OCP, oficina de criação de personagens, e também é uma espécie de, pode-se dizer, autodescoberta, talvez, e ao mesmo tempo, pode-se dizer também, uma tomada de novas, bom, novas teorias aplicadas em novas práticas, ou seja, novas resoluções, novos modos de aprendizado. Por que que eu tô fazendo toda essa introdução estranha? Porque, bom, é a primeira vez, né, eu já sou professor há algum tempo, mas é a primeira vez que eu, de fato, fui obrigado a dar uma nota numérica, né, porque eu tava notas em conceito, conceito não eram necessariamente, bom, não são avaliativos no sentido de reprovação, né, não se reprova a partir de conceitos, e conceitos, eles implicam apenas participação e não necessariamente punição, né, eles não implicam em nenhum tipo de negatividade em relação à vida do indivíduo, eu acho, minha teoria e os conceitos das matérias do Inova, que é no Estado de Educação, que as matérias que são novas, e novas de inovação, mas elas são novas e elas avaliam com métodos pedagógicos diferenciados, e dentre esses métodos não tem, de fato, notação, eu acho interessante, sabe, eu acho válido. São apenas três notações, no caso, é insatisfatório, satisfatório ou muito satisfatório, que implica no quanto tem de engajamento do fato do aluno fazer as atividades e entregar as atividades. E se ele não tinha faltando, eu não reprova, é só reprova por falta nessa matéria. Mas dessa vez aqui, de fato, estou dando aula, finalmente, né, depois de três anos de professor de filosofia, que é a minha área de formação, e finalmente eu consegui aplicar os conteúdos, né, não que eu aprendi na faculdade, mas as minhas teorias filosóficas junto aos livros didáticos. Eu estou aprendendo da aula, não sou grande merda, na verdade, sou um professor bem medíocre. Mas nessa investigação de livros didáticos, de como que se instrumentaliza a filosofia para ser transmitida para os alunos, né, que não necessariamente têm interesse nessa área, como que eu faço para flexibilizar o debate, ao mesmo tempo flexibilizar o conteúdo, sem fugir do livro didático, porque o livro didático, ele é uma espécie de panorama, de orientação para alguma coisa entendida como realidade, né, realidade coletiva, social. E se eu não explicar o que está ali, os alunos, eles não vão ter os conceitos alfabetos para interpretar o mundo, por assim dizer, né, como se fosse uma linguagem sendo ensinada para as pessoas poderem falar junto à sociedade. Então, não é o modo que eu aprendi a falar português, eu aprendi matemática, entre outras coisas, filosofia, geografia e história funcionam como pontos de fuga para instrumentalizar a... a palavra é... o didatismo, né, não é didatismo, é o... quando uma pessoa é... o alfabetismo. Você alfabetizar o indivíduo para o indivíduo ser capaz de dialogar com a cultura em geral e com as segmentações da cultura, segmento em áreas de conhecimento, essas áreas de conhecimento em áreas de aplicação científica, áreas de aplicações sociais, humanas, mais diversas, e é isso que funciona a grade escolar, né. É uma grade obrigatória, compulsória, um tanto injusta, que pressiona a pessoa a seguir um roteiro de comportamento, um roteiro de aprendizado, que homogeniza e não considera necessariamente as diversidades. tem inúmeros problemas pedagógicos, dentre os quais a própria desconexão geracional e a desconexão de compreensão de intensidades de modo de vida, de sentimentos, o que mais pega os sentimentos, que adultos eles têm um sentimento já enrijecido, um sentimento rancoroso de vingança, e ao mesmo tempo de autoridade, de poder, que é a hierarquia do professor, jogado numa sala de aula, onde a gente simplesmente violenta, não fisicamente, é claro, né, mas violenta mentalmente, emocionalmente, e por vezes existencialmente, as crianças. E as crianças sofrem, e às vezes também se sentem muito bem, porque são abraçadas pelos adultos, os adultos elas querem aprender, por vezes tem um brilho no olho, tem um diálogo, um debate, nossa, que legal pensar desse jeito, pensar desse ângulo e tal. Grana, as minhas aulas de filosofia tendem a ir pra esse lado, em geral, o debate, o fluxo do questionamento, mas nem sempre é assim. Às vezes eu sou autoritário, tenho que impor ordem na sala de aula, tenho que ser um babaca. Ontem mesmo eu fui um pouco babaca numa aula que eu dei. Na verdade, sempre tem alguns momentos de imbecilidade, assim. Eu não consigo controlar o meu emocional, ou às vezes eu quero dar aula, e às vezes eu sou muito espontâneo no momento, assim, e faço umas cagadas. Mas a moral da história desse vídeo aqui, e o tema central dele, não é isso. Finalmente eu estar dando notas para os alunos. E eu, que nos vídeos, quem, a gente não vê esses vídeos, mas quem sabe, me adusa ou uma pessoa saiba, que num dos vídeos da CP eu já falei muito sobre valores numéricos, né, e o quanto notas não significou absolutamente nada. Ontem mesmo foi uma aula completamente voltada para entender como números são simbólicos e apenas simbólicos, eles são desvinculados da materialidade, eles são apenas coisas abstratas, valores arbitrários, criados, para conseguir dar conta de uma coisa não qualificável. E o que não é qualificável? A existência não é qualificável. E o que existe? O que é existência? Tudo. Tudo é existência. Não dá para você qualificar a existência em números. Não dá para você falar que um animal vale mais que o outro, que o arroz vale mais que outra coisa. que uma pedra de ouro é mais valiosa que uma pedra de calcário. Não dá. Isso é toda cultura. Então, em última instância, os números eles são apenas orientação de alfabeto. Assim como uma palavra não define a verdade do objeto, por exemplo, você tem ali um conceito, conceito mesa. A mesa é um conceito limítrofe, mas aquilo ali é uma mesa? Sim e não, entendeu? Você pode usar aquilo como N coisas, N funcionalidades, e as funcionalidades elas variam. É tanto uma mesa para um monitor quanto uma mesa para uma caneta. É tanto uma mesa para um inseto quanto uma mesa para um microfone. Então, é um objeto pluripotente. Então, e as notas? As notas elas são delimitadoras. Assim como todos os conceitos. Eles visam delimitar a realidade, controlar a realidade, definir uma verdade, definir um conforto, uma linguagem. E as notas elas fazem de maneira extremamente hierárquica e brutal. Quando você dá uma nota para um aluno, você inferioriza ele. Você diminui a qualidade da existência dele. Quando você dá um valor no sentido de comparativo e não um natural, né? Não com a natureza. A natureza também dá valores. A natureza, por exemplo, você tem dois indivíduos, um indivíduo é mais forte que o outro, ambos têm que caçar uma presa. O mais forte talvez sobreviva porque vai ter mais facilidade e eles têm que caçar a presa. E o mais fraco não vai caçar, então não vai se alimentar e talvez morra. A natureza é brutal, a natureza é brutal. E os humanos são o quê? São a natureza também. A cultura é o quê? É reflexo da natureza, porque a gente vive dentro do mundo e não fora dele. A gente não vive fora da natureza, mas sim dentro dela. Se a gente vive dentro da natureza, a brutalidade da natureza reflete e se propaga na nossa própria existência, na nossa própria conduta como ser humano. Tentei tudo isso também, mas voltando para a anotação numérica, né? Então, finalmente eu tive que dar números para os alunos, números que registram o quanto eles valem como indivíduos e como existências. Eu tentei, eu estou tentando ainda, não fechei todas as notas, fechei de alguns já, mas eu estou usando o máximo possível da flexibilidade, não é uma justiça eterna, nem uma justiça real, assim, impalpável, mas o máximo de notação para manter eles dentro do patamar de dignidade, dignidade mínima, que é a quarta parte mais alta de uma nota, que é o 7 para cima. 7 e meio para cima, na verdade, né? Mas aí o 7 fica no meio termo. Então, a quarta parte mais alta de uma nota, que dignifica ele como alguém pelo menos entendido, pelo menos 7, 8 e 9, ou 8, 9 e 10, né? Na verdade. Os alunos já não são 7, infelizmente, por causa das dificuldades, mas o 8 e o 9 e o 10, aqueles alunos que são de excelentes para perfeitos, né? Então... eu tento mediar todo mundo nessa média. Eu tento jogar todo mundo de 8, 9 e 10. Assim, não interessa se você fez um trabalho horrível, você vai ganhar um 8. É... é a minha lógica, né? Por quê? Porque eu não vejo um valor absoluto no indivíduo. Muitas vezes o aluno não está nem em filosofia, ele fez a pesquisa copiando e colando na internet. Só o fato dele pesquisar, copiar e colar, ter o esforço de fazer mais ou menos um negócio ali, nem que seja um negócio que demore 10 minutos para ele fazer. Tipo assim, tem aluno que faz em 10 minutos mesmo. É... tá ótimo, tá com 8. Sua existência é isso. É... que nem aquela metáfora. Toda metáfora que eu estava elaborando mentalmente, acho que eu não falei ela ainda, mas assim, ó... Digamos que você vai num mecânico, e esse mecânico, ele exerce um trabalho, né? Ele tem um trabalho ali para fazer. Esse trabalho é exercido pela mecânica em consertar o seu carro. Se o aluno que fez o trabalho em 10 minutos, copiou, colou na internet e entregou, qual trabalho ele fez de verdade? Qual a capacidade de mérito que ele tem, de êxito que ele tem, em corresponder a uma ansiedade social, numa função social? Ele é praticamente um incompetente, é praticamente um analfabeto. Então ele é inepto. Entretanto, quem escolheu ser inepto, nesse caso de fazer o trabalho, em parte, é também ele. Ele escolheu não fazer o trabalho, porque o trabalho não o interessava. E eu garanto a liberdade dele, como indivíduo existente, de escolher o seu destino. Mesmo que o seu destino seja a tragédia. A tragédia, no caso, de a miséria. A miséria, no caso, de ser abandonado ou segregado pela sociedade, porque você não tem qualidades ou capacidades suficientes para ser abraçado pelo coletivo e para ser uma função no coletivo, e assim o coletivo sustentar a sua própria nutrição, sua própria sobrevivência e dignidade. Entretanto, o trabalho é escola. Escola é micro-universo. Se esse cara for fazer o mesmo trabalho como um mecânico, ah, não, 10 minutos eu faço e arrumo esse carro aqui de boas. Eu vou só dar uma olhada assim de por cima, beleza? Eu troco um parafuso e tal. Tá pra ser. Liga aí pra ver se funciona. Ou não, só um padeiro. Ah, fala de comer, sabe por ganhar. Não vou medir ingredientes, não. Vou jogar um litro de leite, 10 quilos de farinha. Vou fazer um negócio croto aqui. Mas se é um pão bosta, ninguém vai comprar o pão. Então, a competência, ela é exigida. Pela consideração da sua função social. Se você é um pedreiro, você não vai fazer uma casa de qualquer jeito. Se você é um padeiro, você não vai fazer a massa, como é que é, não? A assar o pão ou fazer a confeitaria de qualquer jeito. Se você é uma costureira, você não vai costurar de qualquer jeito. Se você é um empresário, administrador, você não vai administrar de qualquer jeito. Você não vai gastar o dinheiro da empresa sem pagar os funcionários, por exemplo. Ignorando que tem entrada e saída e fluxo financeiro. Então, o ponto é, os alunos estão fazendo essas coisas nas coxas, brincando de aluno, brincando de aluno mesmo? Alguns, de fato, estão. Outros têm dificuldade mesmo, o negócio é inóspito. Caramba, que porra é essa? Não sei mexer na internet. Que droga é essa? Não sei pesquisar. É que eu dei uma opinião sobre uma coisa que eu nunca pensei na minha vida. E a maioria dos alunos nem se esforça pra pensar, né? Não é uma crítica, é uma constatação, tá? Eles nem sequer tentam comentar ou abranger, criticamente ou aprofundar-se sobre as ideias que eles acabaram de ler no texto. Eles leem de maneira superficial e vão ver o anime deles, vão jogar bola, vão jogar videogame. Eu era assim na faculdade, né? No colegial e também parte da faculdade. Fazia mecanicamente as coisas e correspondia ao mínimo necessário. E bola pra frente. Então, humanos, eles não são robôs de maneira alguma. Eles não foram feitos para seguirem ordens e serem determinados pela sociedade ou pela realidade. Eles foram feitos para exercer a sua autonomia, exercer a sua anarquia e, por vezes, se matar. Que é o que a gente faz. Se autodestruir. Por livre, espontânea e criatividade. Pela arte da vida, pode dizer assim. Então, nesse primeiro semestre avaliativo, eu improvisei um pouco, né? Fiz umas dinâmicas diversas. Tentei ser justo na medida do possível. Não sei que justiça é de verdade, mas eu tentei na medida do possível ser justo. Medi as notas paralelas a um critério de elevação, né? Não de menosprezo. Porque eu já levei nota baixa. Eu sei o quanto é... Doei. Doei, assim. Doei muito, assim. É muito... Dá um trauma em você. Você fica todo fodido. Eu prefiro que o aluno não sinta dor, assim. Mesmo que ele seja um completo tosco. Desculpa. Mas eu não tô escondendo nem pra nada, sabe? Eu prefiro que ele não sinta dor. Eu prefiro que ele não sinta desgosto. Eu prefiro que ele passe de ano. Mesmo que ele não consiga efetivar a função da sociedade, a sociedade vá traumatizar ele. Vá aniquilar com ele. Vá, às vezes, colocá-lo numa situação de suicídio. Uma situação de decadência absoluta. Por vezes até impotência ou incapacidade de sobreviver e matar ele, de fato. Ou colocá-lo numa situação onde ele tem que fazer uma escolha entre... O mais fácil, que talvez, seria a brutalidade animalesca. Usar a sua força pra conseguir recurso. Que nada mais é roubar, matar, fazer as coisas não adequadas. De acordo com um sistema mais jurídico, de leis sociais, né? Então, a sociedade vai garantir que ele se torne um bandido, talvez. Ele se torne, talvez ele volte à violência dele contra meus amigos ou contra mim mesmo. Porque ele é simplesmente uma consequência da sociedade, um efeito colateral. Um dos problemas que a própria sociedade causou, né? Uma das, sei lá, tristezas, tragédias que a sociedade auto-inflige a si mesma como um todo, né? Então, sim, eu posso estar provocando ao não traumatizá-lo, ao não forçar o aluno a se tornar um bloquinho, um quadradinho cultural. Eu posso estar, sim, abandonando o aluno e jogando ele num mar de impotência e de incapacidade de desafiar o desafio, pode dizer assim? De concretizar o desafio? Incapacidade de transformar a sua própria vida? E sim, eu posso estar condicionando alunos a se tornarem mimados, dependentes e frágeis. E é o ponto até onde eles se tornam tão frágeis, onde eles não conseguem mais dar conta da realidade. Não sei, posso estar fazendo isso. Ou não, talvez eu esteja tentando, pelo menos é o que eu tento, coletivizar as relações para eles aceitarem as diversidades, as diferenças e agirem em conjunto. Tanto é que os trabalhos que eu mandei eles fazerem eram em grupo. E eu descobri que alunos odeiam o trabalho em grupo, assim como eu odeio o trabalho em grupo também. Eu já sabia que eles odiavam o trabalho em grupo e muitos mandaram sozinhos o trabalho e tal, fizeram sozinhos, não queriam um grupo nem lascando. Então, é isso também. Eu tentei e estou tentando sempre fazer eles trabalharem em grupo, porque a sociedade é coletiva, a sociedade é... Cada um tem a sua função. Eu não sei fazer roupa, não sei cozinhar direito, embora eu cozinhe para mim sobreviver, mas eu não sei fazer computadores, fazer mecanismos eletrônicos. Eu não sei nada, assim. Eu sou completamente um vazio solitário, no sentido de que a impotência é regra na minha vida. Eu dependo de todo mundo, eu dependo do mundo inteiro, eu dependo do chinês que está em outro continente, eu dependo do japonês que está em outro continente. E os caras fazem as coisas que eu consumo. Então, eu dependo dos gringos, mesmo que eu não gosto de gringo, no sentido de cultura. Eu não gosto dos gringos do sentido de cultura, tá? Não tem nada contra pessoas particulares. Mas eu sou produto da contemporaneidade, eu sou reflexo da contemporaneidade. Eu sou um herdeiro da droga da cultura que faz a droga do ensino desse modo, que é a didática vigente, que dá nota para os alunos e... E tem que, obrigatoriamente, passar um monte de conteúdo chamado grade de ensino para as pessoas se tornarem capazes de serem alfabetizadas socialmente. Claro que, na prática, elas não são. Elas vão votar em qualquer um. Elas não vão ter pensamento necessariamente crítico e profundo sobre as notícias que lêem no jornal. Ou sobre a obra de arte que consome, seja um filme, seja uma série, seja uma música. As pessoas são diversas, não aceitam a diversidade. Muitas vezes se tornam preconceituais, racistas, xenofóbicos, machistas, feministas, às vezes negativas também, que tem as feministas negativas, que são destrutivas. Veganos, religiosos, dos mais diversos, hinduístas, muçulmanos, católicos, cristãos, não sei. Eles se tornam o que eles têm que se tornar. Eles exercem a pressão que eles têm que exercer. Eles criam os filhos deles e as pessoas ao redor como eles têm que criar. Tudo isso eu estou dando como ponto de reflexão para justificar que eu estou ensinando eles através da generosidade, através da... Talvez seja a generosidade, não sei. Talvez seja só babaquice da minha parte, mas oferecendo uma coisa positiva para eles, que é uma nota agradável. Uma nota boa, pode dizer assim. Boa no conceito de numérico, né? De 0 a 10. E nisso eu me sinto... Você não tem ideia de que eu fiquei dias, dias, assim, estou há dias pensando sobre as notas. Estou há dias pensando que diabos eu faço, porque eu não quero dar nota. Eu não quero definir a pessoa em um número. Eu não quero definir a realidade determinando aquele indivíduo como se ele fosse aquela qualidade. Não, eu não quero. Mesmo o cara que é de fato analfabeto e não sabe nem escrever, e eu sei que tem muitos alunos no terceiro colegial que eu dou aula que é praticamente analfabeto e não sabe escrever nem fazer conta. E é o universo social que causou isso e tal, e tem um monte de dilemas sociais de ser periférico, de ter famílias estruturadas, de ter sido abandonado no meio do percurso pelos professores. E agora só tem consequências e mais consequências, e a catástrofe aplicada na sua própria psique, no seu próprio comportamento, na sua própria emoção e crença sobre a realidade, e vingança sobre a realidade também, porque as pessoas podem ser agressivas. Daí eu vou nas reuniões de pais, não, de professores e vejo aquele precipício, pode dizer assim, de desgosto, precipício ético, onde sempre é violento, sempre é agressivo, sempre está tentando fazer o aluno se tornar dócil e mecânico e comportado e alienado, e reflexo dos adultos, ideais dos adultos, a idealização, a ideologia dos adultos que querem que os crença sejam produtos de fábrica, com o atestado do Inmetro, sabe? Isso aqui pode ser consumido ou pode ser utilizado como produto, e eu acho isso meio patético. Mas eu nem entro nesse tipo de debate, porque, nossa, é tão desgraçante conversar com adultos, adultos são tão dogmáticos. Você entra numa roda de conversa, você vai ter que ficar argumentando, 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 daí tem a pessoa que tem a visão de X, a visão de Y, a visão de XY, e você sabe que eles não estão necessariamente errados, porque é liberdade deles de ter esse tipo de concepção de existência, só que você não quer abraçar esse tipo de concepção de existência, porque você teme as consequências desse abraço que você daria pra essa concepção de existência, e eu tô evitando essas consequências. Entretanto, eu não sou Deus, eu não tenho nissiência, e eu não sei se evitar essas consequências ou lutar contra elas é, de fato, algo que vai gerar alguma coisa decente no mundo. Eu estou caminhando no vácuo, no vazio, no pleno desconhecido, na ignorância completa, e eu não sei se eu abrir mão da minha arrogância, do meu ego, e simplesmente cooperar e coexistir com outras elaborações intelectuais de outros indivíduos, pode sim fazer uma sociedade mais correta, mais adequada. E talvez faça, mas eu tô protegendo a minha interpretação. E a minha interpretação é dar nota alta, ignorar esse tipo de corretudes mais... Fordistas, pode dizer assim, de construção de indivíduos adolescentes e crianças. E nisso eu tô nesse dilema que eu acabei de... Tive que tomar decisões, né? Tenho que botar as coisas pra frente, tenho que cumprir a minha função como professor e membro da sociedade, fiz as notas e tal, tô fazendo elas ainda, tô fazendo as faltas, tô preenchendo as coisas e tô nesse dilema constante enquanto eu faço com esse desabafo. E essa OCP de autoconstrução do que significa alguém que valora com números. Eu não sei nem o nome dessa OCP, eu vou descobrir depois. Mas algo como, sei lá, o poder dos números, algo do gênero. Ou o poder dos conceitos, ou algo do gênero, não sei. Mas eu tô lidando com essa autoridade e hierarquia. E é poder, e é poder e poder corrompe. Eu já quis punir aluno, eu sinto que eu quero agredi-los. Eu quero agredi-los com notas, eu quero que... É uma coisa que eu nego o tempo inteiro, eu quero agredir as pessoas. Ah, o aluno fez atividade, eu fico com uma vontade de agredir ele, falando, ah, agora você vai se fuder. Entendeu? Nossa, velho, isso é nojento. E tá o tempo inteiro na minha cabeça. Vontade de se vingar, vontade de se vingar, vontade de se vingar. Porque agora eu tenho o poder. E o poder é o quê? É a autoridade. A autoridade corrompe. Eu tô ali com um negócio na mão. Eu não busco vantagem. Mas, ao mesmo tempo, eu tô tentando manter uma justiça. E eu não quero punir, mas eu também sei que eu não tô educando. Eu sei que eu tô educando. Eu tô tentando dar as aulas e alguns não prestam atenção. Alguns estão um pouco se lascando e tá tudo bem. Eu tenho que tacar se tá tudo bem na cabeça, porque faz parte. Existe plenamente. Eu não posso negar a existência do outro. O outro é pleno. Isso é um dogma meu, tá? Aliás, eu tento propagar ele às vezes. Nas aulas eu faço isso também. Então, a ideologia da minha parte é uma estrutura cultural que eu tô tentando, entre aspas, dogmatizar os alunos. Sim, sim, faz parte. Você é uma coisa que se propaga. Assim como o sol esquenta, o humano de esquerda propaga esquerda. O humano de direita propaga direita. O humano que é homem propaga machismo. O humano, melhor, não sei o que propaga. Tô falando bosta aqui, mas enfim. O engenheiro propaga engenharia. O médico propaga medicina. O professor propaga doutrinas de ensino. Então, é, eu sou professor, por enquanto. É o que deu pra ter. É o diploma. É aquele número idiota ali de... De passei na faculdade com as notas adatórias que eu tive na faculdade. Bingo! Tem autoridade pra ser alguma coisa poderosa. E é isso. Eu tô exercendo o meu micropoder, no micro... No meu microniverso. Enquanto eu tento negar esse próprio poder pra não utilizar de maneira... Doentia, como foi utilizado contra a minha vida inteira. Não que eu esteja criticando meus professores, mas alguns... Meia dúzia, talvez. Não sei, não muitos, mas poucos. De fato, se corrompiam, assim. E faziam o que me entendiam. Assim, acontece. Ou mesmo eu conseguia me adaptar o suficiente pra ser uma engrenagem adequada pra não levar porrada. Também acontece. Porque eu fui um nerd a vida inteira. De um modo ou de outro, fechando aqui o vídeo. A lógica dessa reflexão é essa, galera. É um ACP de autocrítica. De autosclarecimento. Também de disclaimer, como sempre. Um disclaimer sobre as minhas ações, minhas condutas. E a minha reflexão sobre a minha inserção nesse mundo de autoridade. Nesse mundo de, pelo menos, um pouquinho de divindade, de poder que eu ganhei e adquiri por causa da droga da função que eu tenho na sociedade. E o quanto isso tá, de fato, podendo interferir, guiar e determinar realidades outras. E isso me deixa extremamente bagunçado. Caótico. Você não tem ideia do quanto gira na minha cabeça as coisas. Assim, gira mesmo. Eu fico horas pensando sobre essas coisas. O que diabos eu faço? E eu tenho que fazer alguma coisa. E nunca é perfeito. Então eu sou um pouco perfeccionista também em alguns pontos. Mas é isso, galera. Obrigado por me ouvirem. Espero que não tenha ficado chato esse desabafo tanto aleatório. Mas essa foi uma CP da vez. Isso aí. Falou. Brigadão. Até mais.